O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou hoje que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o relatório em que a Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro teve atuação direta e relevante para provocar desinformação acerca do sistema eleitoral do país. A PGR terá 15 dias para concluir se há elementos para denunciar Bolsonaro. No despacho enviado à PGR, Moraes destaca que autorizou a PF a usar as provas sobre a live em que Bolsonaro distorceu informações sobre as urnas eletrônicas em outro inquérito que apura a atuação de uma milícia digital contra a democracia e as instituições. Esses dados deverão também ser enviados ao Tribunal Superior Eleitoral. O TSE abriu inquérito administrativo para apurar os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas em processo que corre em sigilo na corte eleitoral. Sem apresentar provas, Bolsonaro tem questionado a toda hora a segurança das urnas eletrônicas. Na avaliação de Moraes, o objetivo das divulgações por Bolsonaro e aliados políticos foi expandir narrativas falsas contra o processo eleitoral brasileiro enquanto insistem na defesa do voto impresso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato.